Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e eu tô com a revista nova aqui da Avon, da Campanha 11, que traz o lançamento aí do Faroei Aurora e também o kit do Dia das Mães. Eu quero olhar essa revista aqui junto com vocês, quero ver quais são as novidades. Eu já pedi o meu perfume, eu pedi na Campanha 10, só que ainda não chegou, deve chegar semana que vem, quer dizer, deve chegar essa semana. E assim que chegar, eu quero gravar um vídeo, né, mostrando pra vocês aí o que eu achei desse perfume, tá? Bom, gente, eu não vou me delongar muito, né, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar somente as promoções, tá? E as novidades, né, e ver aí os kits que vieram, né, os presentes pro Dia das Mães, tá? Vou deixar aqui no box de informação o link lá do meu espaço digital da Avon, se vocês quiserem comprar, tá? Avon entrega na sua casa. Bom, aqui a gente tem o perfume, né, ele vem com uma loção hidratante de 150ml, uma loção perfumada pro corpo, e comprando esses dois produtos aqui sai por R$75,90. Se você quiser comprar a bolsa, aí vai sair por R$199,90, ó, tá? Tá, tá bem bonita essa apresentação aqui, né? Bom, gente, então vamos lá. Aqui a gente tem o perfume, eu tô observando que a Avon está cada vez mais aumentando o valor do perfume, ó, já tá R$84,00, o preço cheio, e ele tá em promoção por R$64,90. Aqui tá dizendo que é um adocicado floral, combina óleo de pimenta rosa, lírio d'água e baunilho de bourbon. Tem acordes de frozen, iogurte e vetiver. Parece que esse perfume aqui vai ser um sucesso, né? Não sei, ainda não sei, ainda não experimentei. Bom, gente, aqui a gente tem mais um kit aqui, ó, um presente pro Dia das Mães, o Faroei Glamour com a loção hidratante perfumada no valor de R$115,90. Já vem com a caixa presenteável, aí vem também com esse, com essa pulseira aqui, ó, tá? São três produtos, ó, vem com a caixa pra dar de presente, né? Aqui a gente tem o Faroei Royale de 25ml, a loção hidratante de banho de 200ml por R$64,90. Já vem com a caixa, né, com a sacolinha pra presente, tá? Lembrando, gente, que todos esses kits estão lá no Espaço Digital. Aqui a gente tem o kit do Faroei tradicional, né, vem junto com essa frasqueira, achei lindíssima essa frasqueira, ó. Por R$179,90. Vem o perfume de 50ml, a loção, esse aqui é o creme de mãos, tá? Loção refrescante para o corpo de 90ml, isso aqui, ó. Loção perfumada, né? É lançamento, tá? E vem também com a frasqueira, ó, só que ela é pequena, ela é 15 por 15, essa frasqueira aqui, ó. Ela é pequenininha, tá? Já vem com a caixa, né, por R$179. Bom, aqui a gente tem maquiagem por R$199,90, né? Vem três paletas, ó, trio de paletas, tá vendo? Vem as três, já vem aqui, ó, nessa caixinha aqui, né? Por R$199,90, ó. Três paletas em edição especial, cada uma com seis cores. Aqui a gente tem mais um presente, um batom com a caneta delineadora para os olhos. O batom você pode escolher, são três cores diferentes, no valor de R$69,90. Já vem também com a sacolinha. É, achei lindo esse kit aqui, ó, eles mudaram a embalagem, né? Edição especial, ó, vem o hidratante de 400ml, hidratante de mãos de 75g, mais a caixa de sabonete por R$74,90. Já vem com a sacola também, ó. Aqui a gente tem mais um presente aqui para o Dia das Mães, né? O hidratante de 400ml, vem esse hidratante aqui, ó, é um mousse. Ó, o sabonete líquido, esse aqui é o sabonete líquido. Esfoliante de 200g. O sabonete líquido corporal de 200ml, loção hidratante de 400ml e creme de mãos. Ah, esse aqui deve ser o esfoliante, né? Eu imagino, creme de mãos e a frasqueira, e vem essa frasqueira aqui, ó, por R$159,90, ó. Então, o hidratante, o esfoliante, esse aqui é o sabonete líquido e o creme de mãos, por R$159,00, ó. Tá bem bonito, né? Bom, gente, aqui mais um presente, ó, por R$129,90, né? Vem a máscara para os cílios, o esmalte, o batom e essa paleta aqui, ó, de sombras, por R$129,00. Aqui vem esse kit, esse aqui é o sabonete líquido do Pur Blanca Serenity, mais o perfume, por R$62,90, esse kit aqui tá bem legal, ó. Aqui nós temos o Pur Blanca Tradicional, uma loção perfumada para o corpo e uma frasqueira. Não, não é frasqueira, não, gente, isso aqui é necessaire. E uma necessaire por R$82,90, ó. Essa necessaire é de lona, já vem com a sacolinha. Aqui a gente tem o Pur Blanca Mais Essence, a loção perfumada para o corpo, tá? E o perfume por R$49,99. Nossa, tá super barato esse kit aqui, ó. Compensa muito, né? Apesar de que eu não gosto muito dessas loções aqui, gente. Eu acho que, sei lá, não tem o mesmo cheiro do perfume e não fixa muito, assim. Eu acho que deixa um pouco a desejar na questão do cheiro, sabe? Aqui a gente tem a caixa de sabonete, ó, por R$19,99, em quatro sabonetes, tá? Aqui mais um kit, ó. Vem quatro sabonetes, né? A caixa de sabonete mais o hidratante de 200ml por R$39,99, ó. Aqui a gente tem um kit, o Petit Libeluli. Nós temos aqui a loção perfumada de 50ml, mais o perfume por R$35,99. Super barato, ó. Um presentinho barato, já vem com a sacola, tá? Ah, eu achei lindo isso aqui, ó. Vem duas fragrâncias, né? Jabuticaba e Pret Blue. Eu adorei esse perfume aqui de Jabuticaba, ó. De 150ml por R$29,90. Olha, gente, que linda essa embalagem. Isso aqui eu vou pedir pra mim, porque eu faço coleção, né? Dessa linha com a vibe, então eu quero esses dois aqui pra minha coleção, ó. Tá super barato. Aqui a gente tem o kit do Care de erva doce, mais o creme para as mãos. E o hidratante de 200ml por R$21,99, ó. Tá super barato também, um presentinho aí, né? Uma lembrancinha pro dia das mães, ó. Já vem com a sacola e o papel seda por R$21,99. Aqui a gente tem mais um presente, nesse aqui é o Splash, o Body Splash, né? De 200ml. Aqui a gente tem o creme corporal de 200ml e aqui o creme de mãos, ó, por R$64,90. Esse kit aqui também tá bem legal. Irresistível e poderosa. Acho que eu vou pedir esse aqui pra mim, porque eu não tenho esse Body Splash aqui ainda, ó. Esse aqui eu vou pedir pra mim. Aqui a gente tem mais um kit, ó, baratinho, por R$46,90. O hidratante de 200ml, um sabonete e o creme de mãos. Já vem nessa caixinha, ó. Presenteável, né? Linda. Tá barato esse presente aqui, ó. A Avon tá investindo agora nos kits, né? Fazendo coisas diferentes, trazendo, assim, nessas embalagens, né? Aqui a gente tem o kit do Surreal Dream. Vem a loção perfumada. Não, não é loção perfumada, gente. Creme para as mãos, de 50 gramas, ó. Um creme para as mãos e o perfume por R$67,90. Aqui a gente tem o Surreal Utopia. É uma loção perfumada para o corpo, de 90ml, mais o perfume, por R$65,90. Eu adoro esse perfume aqui, ó. Acho ele maravilhoso. Eu prefiro o Utopia do que esse aqui, ó. Esse aqui é bem fraquinho, bem suave. Aqui a gente tem mais um kit, ó. Por R$84,90. Vem a loção hidratante de 400ml. Vem a caixa de sabonete, com 4 unidades. E o creme hidratante, textura Chantilly. Isso aqui é bem interessante, ó. Esse hidratante aqui, né? De 200ml, ó. Isso aqui é lançamento especial para o Dia das Mães. Mais um kit aqui de maquiagem. A paleta de sombras, né? E a máscara, aqui, ó. Você escolhe, né? A cor que você quer, tá? Por R$99,90, ó. Aí você escolhe, né? A cor. São três opções, tá? Acompanhando a máscara de cílios. Ai, gente. Eu achei linda essa embalagem aqui, ó. Esse aqui eu pedi. Eu tô esperando chegar na campanha 10. Eu pedi esse perfume aqui, ó. Esse aqui é o Luísa Brunet Poderosa. Ele vem nessa nova embalagem, né? Por R$74,90. Vem com dois sabonetes, ó. Se você quiser comprar só o sabonete, é R$21,99. Vem dois sabonetes. Aqui a gente tem o Luísa Brunet Intensa. Com esse brinco maravilhoso aqui, ó. Achei maravilhoso esse brinco. É por R$99,90. Ó, já vem com a sacola também. Achei bem bonito esse brinco aqui, ó. Só que eu não vou pedir porque eu tenho backup desse perfume. Esse aqui também eu tenho backup. Esse aqui eu pedi por causa da embalagem, que é nova. Aqui eu achei interessante, ó. Por R$99,90. Esse kit da Renew, né? Vem com... Vem com... Protetor solar. Esse hidratante é maravilhoso. Eu tô usando. Essa água micelar também é muito boa. Já vem com a sacola. Esse kit aqui é maravilhoso. Eu tô usando esse aqui, ó. Isso aqui eu uso. Isso aqui eu uso. E agora eu tô usando esse aqui também, ó. Por R$149,90 vem com a frasqueira. Ó, são quatro produtos. Aqui, gente, a gente tem a linha pra beber, né? O sabonete líquido, a colônia, tá? Por R$99,90. R$99,99. Já vem também com essa... Com essa bolsinha aqui, ó. Tá? Essa frasqueira, né? Achei linda essa frasqueira, ó. Pra dar de presente. Eu achei esse kit maravilhoso, ó. Por R$74,90. Vem o hidratante, o esfoliante e o sabonete, ó. Tá linda essa apresentação. Por R$74,00. Aqui, gente, olha que lindo. Luz dos olhos teus, ó. Vem a loção perfumada pro corpo. Por R$97,90, né? Dois produtos. Já vem com a caixa e vem também com essa necessaire aqui, ó. Essa necessaire aqui vem junto, tá? São três produtos. Aqui, um kit masculino, por R$69,90. Aqui, a gente tem o Faroei Aurora, R$64,90, ó. O preço dele. Aqui tá dizendo, meu glamour tem um lado surpreendente. Combina o iluminado e ardente óleo de pimenta rosa, a floralidade do lírio d'água, ao frozen iogurte com o fundo de vetiver congelado e a cremosidade da baunilha de Bourbon, de Madagascar. Hum, deve ser muito bom esse perfume aqui, né? Então, olha só. Já vem com essa caixa de presenteável, né? Por R$64,90, ó. Gente, aqui são os perfumes, tá? R$64,90. O preço cheio tá R$75,90, né? Só os dois aqui, esses três aqui que tá de R$64,90. Ó, os outros tá de R$75,90. Aqui, a gente tem a linha Surreal, né? Esse Surreal Magic e o Love Guard tá em promoção por R$59,90. E esses aqui tá R$67,90, ó. A linha Imari, R$42,99. O Imari Fantasy e o Elixir. E esses dois aqui por R$52, ó. O Imari Rouge e o Imari Corset. É, aqui a linha Mulher e Poesia, de R$59,90, ó. O Mulher e Poesia Garota de Ipanema tá em promoção, né? Por R$59,90. Luisa Brunet, só esse aqui que tá em promoção, o Poderosa, ó. Por R$55,90, tá? Os outros tá por R$64,00. Esses dois aqui também tá de R$55,90, ó. Gente, eu já tenho todos esses perfumes aqui, ó. Esses aqui também eu tenho todos. R$37,99, ó. É... E R$49,99, né? Aqui tá de promoção só o Pur Blanca Charme e o Noite. Os outros tá de R$49,99. Aqui a linha Petit, o Petit Attitude Happy Bug e o Petit Lavande tá de R$25,99, tá? Tá em promoção, né? Os outros tá de R$34,99. A linha Apa Vibe, ó. O primeiro por R$23,99, o segundo sai por R$11,99. Nossa, tá super barato, hein? Tá super barato. Tenho todos também. Aqui tá o de um litro, R$46,99. É... Aqui a linha Tectum. Tá de R$79,90, ó. Gente, eu vou passar mais rápido pra gente não demorar, tá? Perfume masculino. Não vou pedir, né? Esses perfumes aqui eu não peço. É... Perfume da Avon eu só compro pra mim mesmo. Compro pra mim, pra minha mãe. Aqui a gente tem um hidratante, ó. R$24,99. Delicado e romântico. Uma delícia esse hidratante. Ah, não. Isso aqui é o Refil, ó. R$24,99 é o Refil, tá? Esse aqui tá de R$37,00, ó. Muito boa essa linha aqui, ó. R$40,00. O óleo. O Refil tá de R$24,00. O hidratante tá de R$37,00, ó. Esse aqui é uma edição especial de R$37,99, ó. Se você quiser comprar só o hidratante. Esse aqui eu tenho. Não vou comprar. Eu deixei... Eu comprava muito. Agora eu deixei de comprar essa linha também. Tô comprando mais da Natura e do Boticário. É... O Refil tá de promoção por R$24,00, né? Isso aqui é a linha Care. Só vou parar. Aqui tá de promoção R$20,99. Só vou parar nas promoções, tá, gente? Isso aqui tá de promoção por R$10,99, ó. Isso aqui é a luva de silicone, né? Isso aqui são hidratantes de R$29,99. Esse hidratante vem com 750ml, ó. É... Eu não vou pedir... Isso aqui é maravilhoso, ó. Uma delícia isso aqui, ó. Spray Bruma Hidratante de R$22,99. Isso aqui eu acho que vale a pena. Esse aqui também tá barato, ó. Só que eu não vou pedir também. Gente, só tô olhando a revista aqui com vocês. Mas eu não tô precisando de nada. Isso aqui é a linha Infantil. Esse aqui eu tenho também, ó. Protetor solar, né? Tá de R$29,99, ó. Isso aqui também eu não vou pedir. Gente, isso aqui é maravilhoso, ó. Isso aqui é um gel pra você depilar com a lâmina. Ele desliza fácil, sem ressecar. Eu tô usando e tô adorando esse produto aqui, ó. R$17,99. Eu até vou pedir, porque isso aqui... Eu quero fazer backup. Ele não deixa a pele ressecar. Não fica coçando. Não dá alergia. Esse produto aqui é muito bom. Aqui pros pés. Isso aqui tá em oferta por R$14,99. Mas eu não vou pedir também. Isso aqui eu uso. É maravilhoso, ó. Água micelar. Esses produtinhos aqui. Todos são... Esse aqui tá de promoção, ó. Esse esfoliante é maravilhoso. Por R$13,99. Isso aqui eu vou pedir. Isso aqui eu não fico sem, porque a minha pele é oleosa. E dá muito cravo, assim, no queixo. E no nariz. Então, isso aqui é ótimo. Uma vez por semana eu passo isso aqui, ó. Esse esfoliante. Essa máscara também é maravilhosa, ó. Essa máscara negra. O sabonete tem promoção R$2,99. Mas eu não vou pedir. Isso aqui tudo eu tenho. Isso aqui tá por R$13,99 esse creme. Isso aqui também eu não vou pedir. Olha, gente. Essa linha aqui é maravilhosa, ó. Mas eu não vou pedir também, porque eu tenho. Renew. Isso aqui eu faço uso desse aqui. Ó. Isso aqui é um... É um... Um cero, né? Tá em promoção, ó. R$99,90, ó. Vale a pena. Mas eu tô criando coragem pra comprar isso aqui. Porque, por enquanto... Eu não vou pedir, não. Ai, minha perna tá doendo. Isso aqui tá em oferta, ó. Kit... Por R$64,99. Vem os três produtos, ó. Isso aqui tá barato. Tá caro, não. Essa vitamina é maravilhosa. Isso aqui é a linha Renew pro corpo, pro rosto, né? Ai, gente. Isso aqui é bom, ó. Minha mãe usa. Isso aqui também é muito bom. Ó, tá barato. Por R$37,90, ó. As máscaras. Mas eu não vou pedir. Isso aqui também eu não vou pedir, ó, tá? R$36,90, protetor solar de R$50,00, ó. Isso aqui também eu não vou pedir. Isso aqui é pro cabelo. Tá em oferta, ó. R$15,99. Isso aqui é muito bom. Esse creme pro cabelo. É, isso aqui também é bom, ó. Nutrição completa. Tá barato. R$15,99, ó. Isso aqui eu vou pedir um pra mim. Isso aqui tem que ter... Ó. Produtos pro cabelo. Isso aqui eu já pedi. A última vez eu pedi três. Ó, tá de R$23,99 cada um. Super barato. Você olha, é maravilhoso. Tintura pro cabelo. Isso aqui eu não preciso. Também não. Também não. Ó, isso aqui também não. Isso aqui eu uso, mas eu já tenho. Isso aqui é a linha de maquiagem color trend, né? É uma linha mais barata. É, voltada pro público jovem, né? Com as meninas. Ó, por R$9,99 a máscara. Só que eu não uso essa linha também. É muito... Isso aqui é bom, ó. Isso aqui pros lábios, ó. R$7,99. Super barato pra hidratar os lábios. Muito bom. Isso aqui eu gosto também, mas eu não tô precisando. Olha que linda essas cores. Muito linda, né? Então, gente, olha. Eu adoro olhar a revista aqui junto com vocês, né? Olha que lindo esse esmalte, nossa. Por R$3,99. É pêssego. Nossa, essa cor tá maravilhosa. Vou pedir ela. Esse vermelho também. Vou pedir esse vermelho aqui. Olha, que linda essa cor. Essa aqui também tá linda, ó. Essa aqui é a linha da Juliette, né? A bonita. Linha de maquiagem. Só que eu não gosto. Não uso maquiagem. Muito difícil eu usar maquiagem. Olha. Isso aqui é bom, ó. Isso aqui é muito bom, gente. Pra sobrancelha, ó. Máscara pra sobrancelha. Isso aqui eu uso. Eu tenho backup disso aqui, ó. Pra tampar os fios brancos. Ó, isso aqui também é maravilhoso. Eu não fico sem isso aqui, ó. Isso aqui eu gosto de ter no estoque. E eu gosto de ter... Porque eu não fico sem isso aqui, ó. Eu gosto... A única coisa que eu uso, assim, de maquiagem é lápis preto. Eu não fico sem lápis preto e máscara pros cílios. Então, eu uso muito isso aqui pra limpar os olhos. Essa máscara tá linda. Essa máscara também é maravilhosa, ó. Só que ela não tá na promoção, hein. Essa daqui tá na promoção por R$28,99, ó. Essa máscara é maravilhosa. Eu já usei também, ó. R$26,99. Essa aqui também é boa. Esse esmalte é lindo. Ó. Um por quatorze. O segundo por R$10,99. Mais esmalte. Batom. Então, é isso, gente. Olha. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Deixa o seu comentário aí, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!